Tecnologia e qualidade, gente, é o que não falta nas obras da Dabol Engenharia. Prova disso são as janelas e portas de PVC, que é um avanço tecnológico que vai estar presente nessa obra do Granville. E eu vim aqui, gente, no representante da Vaico, para explicar para a gente um pouquinho sobre janelas e portas de PVC. Ali, explica para nós, porque eu sei que tem tecnologia alemã e tem muita coisa boa, né? É verdade. Nós viemos com esse produto inovador, junto com a Dabol Engenharia, e a gente tem diversas vantagens em relação ao PVC. Então a gente tem isolamento acústico, isolamento térmico, a questão da resistência, durabilidade e também estanqueidade contra a questão de infiltração de água. E é um produto nobre, né? É um produto que tem uma aparência superior. Exatamente. A gente escuta assim falar PVC e fala, mas será que é algo frágil? Não, tem muitas vantagens, como você falou, né? Tanto que a Ali vai demonstrar para a gente aqui nesse módulo acústico como funciona, na prática, essa tecnologia, né? Isso. Esse é o exemplo de uma janela que a gente... Ela tem um tratamento superior em relação à acústica, ela é feita realmente com vidro duplo e tudo mais, mas ela demonstra claramente como que funciona. Gente, eu escutei antes aqui, eu fiquei maravilhada, porque realmente dá uma diferença enorme, né? Barulho. Com a janela aberta. Fechou. Olha só, minha gente. Silêncio. Tranquilidade, né? É, e é um som, a gente está com um som alto, então se você está dentro de um prédio, você consegue ter um isolamento, né? E ter uma qualidade de vida dentro da tua casa. Aqui você estava me mostrando antes que é o isolamento térmico, né? Exatamente. Aqui a gente trabalha com um... é um módulo térmico, que é o que a gente faz? A gente acende aqui a lâmpada, onde aquece e mostra a diferença de dois produtos, no caso o alumínio e o PVC. Então você consegue... como o alumínio é um material que ele acaba conduzindo o calor, o PVC não. Então você vai ter uma questão térmica maior na sua residência. É, aqui vocês não vão sentir, mas eu já senti a hora que a Alie ligou. Aqui essa parte mais quente, aqui realmente você não sente a temperatura e aí com o tempo isso aqui vai ficando tão quente e deixa a sua casa super aquecida. Exatamente. Inclusive, você consegue isolar a água da chuva, né? Que às vezes pode acontecer, né? Nessa outra esquadria aqui de acabar tendo uma infiltração. A esquadria de PVC, ela tem alguns detalhes no qual ela faz com que o escoamento da água, no caso de uma chuva muito forte, que ele acabe, ele vai entrar por uma abertura e vai acabar saindo. Então você vai ficar com a tua casa protegida, o teu piso, o teu gesso. E a gente fez questão de vir mostrar, né? Aqui sobre essa tecnologia, né? Esse avanço até também tem a parte ecológica, sustentável disso tudo, porque a Dabol tem essa preocupação em entregar o melhor, né? Para os clientes. Exatamente. A questão ecológica, a questão de limpeza, então assim, você consegue um produto com diversas vantagens. É, e acaba sendo um diferencial porque eu sei que a Dabol é uma das primeiras construtoras a trazer essa qualidade, esse diferencial na obra. Ou seja, o cliente já vai receber isso prontinho, né? Na casa. Muitas vezes tem que fazer modificação, com a Dabol não, né? Exatamente. Então, com certeza, os moradores vão ter uma qualidade de vida, vão ter silêncio, um material de extrema qualidade e durabilidade. E claro, né? Fica o convite para você já ir lá no plantão de vendas que está rolando no endereço do Granville, que fica na rua Mato Grosso, esquina com a Rafael Piccoli, com a equipe da Porto Seguro Imobiliário. Então, fica o meu convite para você passar lá e conhecer tudo de pertinho.